Voltamos a transmitir da Secretaria de Aviação Civil, onde o ministro Eliseu Padilha concede entrevista coletiva. E nós temos tido uma parceria excepcional com as operadoras aeroportuárias, com as companhias de aviação e temos criado condições para que o brasileiro continue viajando tanto quanto viajava antes ou mais. Porque os preços das passagens caíram, os destinos estão se multiplicando, as alternativas estão se multiplicando para que se possa ter também, neste momento, quando em outros setores aparentemente se tem uma crise, em alguns se tem crise mesmo, na aviação civil ela não consiga chegar. Ministro, mas a gente está chegando no período de férias, dezembro. Como é que será que vai ser? Esse ano será que vai ser diferente? Já há uma expectativa em relação a isso? Veja, período de férias, em tese, é período de viagens. E se as viagens internacionais estão muito caras, por óbvio que as viagens nacionais serão alternativas. Logo, nós vamos ter sim, vamos sentir o incremento das viagens internas por quem sai de férias, por quem faz turismo. Ministro, a pesquisa mostra uma inclusão das pessoas com menor faixa de renda, entre 2 e 10 salários mínimos. E tem um comparativo com anos anteriores? Claro, claro. Nós em 11 anos, em 4 anos, 4 anos, a passagem no Brasil caiu 48%. Isto é uma ação do governo, na medida que dá liberdade de mercado, mas justiça se lhes faça também. É a sensibilidade das companhias aéreas que sabem que para manter a concorrência entre si e ter aquela ocupação necessária para as suas aeronaves, ela também tem que fazer um esforço no que diz respeito ao valor da tarifa. Daí porque as tarifas caíram, o transporte aéreo está democratizado no Brasil e nós estamos conseguindo ver um crescimento para os próximos 20 anos, no mínimo, ao nível de 7% ao ano. O ministro falou em 270 aeroportos novamente, mas até agora não saiu nenhuma licitação, não há programação de novas nenhuma delas para este ano. Desculpe, talvez falta esclarecimento da nossa parte. Este é um programa que nasceu no ano de 2012, destaca zero, em que foi contratado o Banco do Brasil para fazer os levantamentos preliminares, fazer a seleção dos municípios que seriam contemplados com o aeroporto regional. Nós, no ministério, no início deste ano, 2015, nós tínhamos um entrave muito grande na questão ambiental, o governo resolveu internamente, nós temos uma resolução do Conama específico para a questão dos aeroportos regionais e nós estamos, neste momento, com cerca de 100, repito o número, 100 aeroportos com a fase final de projeto, buscando a licença ambiental, que agora está com prazo reduzido em razão desta resolução do Conama. E nós, ainda este ano, ou no máximo na virada do ano, nós iniciaremos as licitações destes 100 aeroportos, que hoje, em tese, já estão na reta de chegada. O estudo mostrou algumas rotas aí que tem uma demanda em potencial. O senhor já tem algum retorno das empresas, se há ou não, vai haver ou não interesse aí? As companhias aéreas, elas permanentemente nos informam dos seus destinos de interesse. E aí variam, nem sempre é em razão só da maior demanda. Tem a questão do combustível, da querosene, que ela é responsável por segredo que é de 40% do custo da operação. E em alguns estados, a querosene fora do litoral, ele custa muito caro. Então, tem que trabalhar também com os estados para ver se a gente consegue fazer um esforço. Eu disse a um determinado governador, que eu postulava que o valor do ICMS no querosene fosse reduzido, eu dizia para ele, olha, se o senhor reduzir para um quarto do valor, nós todos vamos ganhar. Mas como que eu vou ganhar se eu vou reduzir para um quarto? É que hoje o senhor tem zero, o senhor não tem um quarto. Hoje não existe o trajeto, não existe a rota, não existe a demanda do combustível. Com a redução, passará a existir, o senhor vai ganhar um quarto. De zero, o senhor passa a ganhar um quarto. Não há perda. Há é ganho. Ministro, o senhor falou sobre a importância de implementar a aviação regional na Amazônia Legal. Seria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso? A Amazônia Legal, pelas razões que já foram ditas, eu vou repetir, na Amazônia Legal é uma questão de cidadania haver condição das pessoas mobilizarem-se. Especialmente, e a pesquisa demonstrou isso, porque lá a maior demanda pela aviação é por razão de saúde. E na Amazônia Legal, lá nós não temos tantas rodovias quanto se tem fora da Amazônia Legal, especialmente no sudeste e no sul do Brasil. Lá ou é por via hidroviária, no rio, ou é aérea pelo avião. Onde não tem avião, é pelo rio. Então, dez dias, oito dias pelo rio, ou uma hora, uma hora e vinte no avião. Claro, é uma questão de cidadania. E a presidenta tem toda a sensibilidade nesse sentido, nos recomendou de forma objetiva, nós vamos iniciar o programa de aviação regional na Amazônia Legal. E o Levi já teve a possibilidade para liberar os recursos para começar o sudeste do ano? Veja, a Aviação Civil tem um Fundo Nacional da Aviação Civil, que é próprio da aviação. Claro que ele integra, sim, o Caixa Geral da União e que o ministro Levi tem utilizado também para a construção, constituição do seu fundo, do seu saldo primário. Portanto, nós temos, neste ano, na Aviação Civil, um saldo superior a 4 bilhões de reais. E que nós, neste momento, não estamos podendo utilizar em razão das restrições que existem. Mas há a sensibilidade política do ministro Levi, há a sensibilidade da presidenta, aliás, há a determinação dela nesse sentido. E nós acreditamos que, tão pronto a gente tenha as liberações dos aeroportos, nós possamos iniciar, sim, esse processo de subsídio para os aeroportos origens e destino na Amazônia Legal. 199 milhões de passageiros em 2014. A gente tem como comparar isso com outros países? O que representa esse número? Veja, o Brasil hoje se constitui, com este número, se constitui um dos cinco maiores, um dos cinco maiores países no que tange a propiciar a aviação civil à sua população. Nós estamos entre os cinco maiores países no voo para passageiros internos. Se nós considerarmos, lá tem a China, nós temos os Estados Unidos e depois nós começamos a disputar. O Brasil, por esse potencial, ele pode crescer. Isso significa dizer que, dos nossos 205 milhões de brasileiros, muitos deles estão viajando várias vezes durante o ano. Alguns viajam a trabalho, outros viajam a passeio, mas várias vezes durante o ano. E, na medida que nós temos um aumento econômico, como estamos vivenciando hoje no centro-oeste, por exemplo, nós podemos aumentar, sim, essa frequência. Previsão, eu tenho. Eu tenho apenas que combinar a previsão com o ministro Joaquim Levy. Esta foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, logo após o lançamento da pesquisa Brasil que Voa. O Censo Aeroportuário mostra um perfil dos passageiros, aeroportos e rotas no Brasil em 2014. A apresentação foi feita pelo ministro Eliseu Padilha, que nós acabamos de acompanhar na entrevista coletiva. Mais de 150 mil passageiros foram ouvidos, no ano passado, nos 65 principais aeroportos do país. A pesquisa confirma que a democratização do transporte aéreo, o mais utilizado hoje pela população, é uma realidade. Enquanto o número de passageiros cresceu 170% entre 2004 e 2014, o preço das passagens caiu 48% no mesmo período. O levantamento revelou ainda que a maioria dos passageiros de voos domésticos tem entre 21 e 45 anos e viaja para trabalhar ou estudar. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.